A 13ª Semana de Comunicação e Design da FAM, Faculdade de Americana, teve como tema O Circo Vai Pegar Fogo. Um evento cheio de inovação, criatividade, debates, workshops e muita informação. Criatividade, debates e até caricatura são novidades da Semana de Comunicação da FAM e eu acabei aderindo a essa prática da caricatura aqui com o Maicon. Vamos ver o resultado. Eu faço caricatura há pouco tempo, na verdade, mas eu desenho desde pequeno. Então é um jeito de adaptar a minha arte e trabalhar com isso também, trabalhar com o que gosta. Aqui é bacana, por causa que a turma vem, dá uma olhada e acaba pegando cartão também. É um jeito bom de divulgar meu serviço. Dentro da proposta acadêmica, a gente está sempre trabalhando com as propostas teórico-metodológicas, as técnicas científicas e quando a gente tem uma semana de comunicação, a proposta é trazer o lúdico, é trazer o diferente. E a semana está muito bonita, as palestras estão vindo com muita novidade. Tivemos oficinas ontem, os workshops de caricatura, de fotografia. Então é muito interessante a forma como está sendo colocada da prática e como colocando o tema criatividade. Hoje, basicamente, é um bate-papo para a gente entender como funciona essa profissão, para a gente tirar todos os dogmas, todas as coisas que existem por detrás da publicidade e propaganda e convidar o público aí para vir conhecer a faculdade. A FAM está abrindo as portas para vocês, imprensa, sociedade, futuros alunos, a participarem conosco desse debate aqui. Muito bom, muito gratificante receber vocês, receber todas as pessoas dessa sala de imprensa, que fica muito legal, aconchegante para todos que vão vir aqui. Eu acho muito importante a faculdade oferecer um espaço, uma semana para os alunos, para eles entenderem como funciona o mercado de trabalho, afinal é o sonho deles se formarem e entrar nesse mercado. Eu acho que a semana é sensacional, é a iniciativa da faculdade e acredito que é importante para eles, para eles entrarem no mercado de trabalho já preparados. Sempre inovando, a Casa Bonita Interiores, comandada por Rosângela Sussi, reuniu os profissionais de design e de arquitetura para uma tarde de bate-papo com o designer e artista plástico Ronald Sasson. Versátil e com assumida paixão modernista, Ronald tem conquistado com seu trabalho premiações nacionais e internacionais. Hoje nós estamos com o tempo tão corrido, todo mundo tão ocupado no trabalho e eu falei assim, vou trazer um design, uma pessoa para agregar um pouco no trabalho dos profissionais, dos arquitetos. e é sempre bom a gente aprender um pouquinho, ver um outro conceito do mobiliário, porque muitas vezes a gente trabalha só com a situação do mobiliário muito industrial e aí os designers, eles trazem para a gente essa outra leitura, essa outra visão do design como arte. Então, assim, eu achei bem bacana a gente estar trazendo para o pessoal e eu acho que gostaram também. Os designers do Brasil inteiro e os arquitetos deveriam fazer mais isso, de se visitar, de se conhecer. A americana, o interior de São Paulo, o interior de São Paulo é fortíssimo e é sempre muito bom o convite da Rosa, foi maravilhoso. O empreendimento Jardins da Cidade em Nova Odessa está 100% finalizado e a incorporadora Ciacite e a Rio Branco promoveram o primeiro coquetel no clube privativo do condomínio. Piscinas, quadras poliesportivas, academia de ginástica, churrasqueira, área de lazer. Jardins da Cidade é um empreendimento que já se tornou um marco para a região. Quando a CIT começou a desenvolver esse empreendimento, ela buscou uma pesquisa e descobriu que havia uma necessidade de criar um empreendimento diferenciado. Uma das coisas fundamentais dele é que ele atende uma região, ele não atende exclusivamente uma cidade, né? Então, ele está perto das grandes rodovias e isso facilita muito, né? E hoje ter um clube desse dentro de um condomínio para 180 famílias, 180 e poucas famílias, é realmente excepcional, né? É um negócio que pouca gente vai ter, né? Em São Paulo você não tem isso. Em São Paulo, para você conseguir isso, você apanha no trânsito, o trânsito é difícil e aqui não. Aqui você realmente fica numa situação bem privilegiada. A gente percebe que praticamente em toda a região metropolitana de Campinas você não encontra um empreendimento desse porte. Então, tanto a cidade de Nova Odessa, a população Nova Odessense, como toda a região, vai poder usufruir de um empreendimento desse porte. E além disso, nós tivemos uma parceria muito boa com a CiaCity, que nos ofereceu um teatro. Nova Odessa agora conta com um teatro, que foi uma contrapartida da CiaCity ao se instalar no nosso município. Como é um projeto comercial, a gente precisa agradar a todo mundo, né? Então, uma coisa bem clean, bem fresh, para que todo mundo curta bastante e seja atemporal, né? É importante que seja atemporal, porque o clube, a gente está inaugurando hoje e vai passar por diversas décadas aí. E a gente espera que ele sempre esteja lindo como está hoje, sempre organizado. Eu não consigo me lembrar de nenhum outro condomínio com esse perfil na região toda aqui, que tem essa infraestrutura de clube, essa infraestrutura dos terrenos mesmo, bem posicionado, a topografia daqui muito bem posicionada. Então, assim, toda a comunicação feita desse condomínio tentou retratar um pouco disso, de uma forma mais natureza, que é o que a gente tem muito aqui, né? Muito, muito, muito. Então, é isso que vocês estão vendo aqui hoje, é a consagração desse esforço do pessoal da CiaCity em conseguir colocar um produto desse perfil aqui na região. Eu acho importante para a região o empreendimento desse padrão, porque ele traz um exemplo de urbanismo, traz um exemplo de como se morar bem, e acho que isso atrai e faz com que os outros também tentem copiar. É isso que a gente deseja. É aconchegante, diferente realmente na estrutura que eles proporcionam para o morador aqui no Jardim da Cidade, e segurança, que é o mais importante, né? É o que a gente corre atrás hoje em dia. O que você achou aqui do clube privativo? O clube ficou excepcional. Churrasqueira moderna, espaço bem com ar-condicionado, climatizado, espaço para convidar a família para fazer um evento, um aniversário, é bem diferente, bonito. Para mim é uma realização, né? Porque a gente que começou aqui no início, quando era barro, quando não tinha demarcação, quando não tinha construção, e ver o cuidado que a incorporadora teve em fazer esse clube, as áreas comuns, as praças, as quadras, e a gente vê o cuidado que tem com o cliente, com o proprietário, é muito satisfatório. Eu vejo que, eu acho que isso aqui é um condomínio diferente. É um condomínio que agrega valor, agrega, sabe, qualidade, as pessoas gostam quando vêem aqui. Além do que a natureza, ela foi muito, assim, ela ajudou bastante a gente. Então, é um produto muito bom, uma qualidade muito... Tudo foi feito aqui da melhor forma possível para trazer, agregar ao cliente qualidade. O Domingo da Família, promovido pela rede de supermercados São Vicente, revigorou as noites de domingo da festa do peão boiadeiro de Americana. O evento, que está em sua nona edição, teve a campanha de marketing lançada em clima de festa para patrocinadores, parceiros, imprensa e convidados no restaurante da Loja de Nova Odessa. Noite descontraída com palhinha da dupla Fiduma e Jeca, que abrirá a primeira noite do rodeio de Americana. Para nós é uma satisfação imensa, né? Nono ano seguido com o Clube dos Cavaleiros, nessa parceria do Domingo da Família, como você disse, e no trigésimo ano da festa, né? Esse aniversário importante aí para os Clube dos Cavaleiros e a gente podendo estar junto aí, fazendo essa ação do Domingo da Família e levando nossos consumidores, aliás, não só nossos clientes, qualquer pessoa que quiser comprar os ingressos no São Vicente, é um preço de R$ 10,00. Acho que pelo quinto ano consecutivo também é um ingresso subsidiado a esse preço. Então, assim, a intenção realmente é poder festejar, comemorar e entregar um pouco para a população um pouco dessa confiança e credibilidade que o São Vicente tem, não só na Americana, mas na nossa região. A gente está muito feliz, a gente está muito ansioso para subir naquele palco, por mais que tenha esse nervosismo de estar numa festa de pioneira americana, a responsabilidade é muito grande, como você falou, mas a gente, quando entra num palco dele, a gente fica muito à vontade, a gente curte demais, a gente vai chegar lá e vai arregaçar com tudo, e a gente não vê a hora de subir em cima daquele palco. Vamos ter algumas surpresas durante o nosso show, que a gente gosta de deixar esse gostinho para a galera. A gente também tem as músicas de Fidumi Jack que são bem para cima, como Anjo Chapadex, Que Susto, Eu Peixo, Cachorro e Gato, 99%. E a gente também está preparando uma surpresinha junto com o Gui também, com o Beto, o Beto nós vamos chamar ele em cima do... Ah, não pode falar, mas é surpresa que é... Mas vamos preparar uma surpresinha com o Gui e com o Beto, que são grandes amigos nossos aí, então vai ser muito bacana esse show. Preparamos um show especial para a Americana. Agradeço essa parceria, porque já há nove anos juntos, e a gente tem muito aqui lutar para ela durar, para que nós consigamos levar a família, que gosta do rodeio, que gosta da festa, participar dela. Agradeço essa parceria, que gosta do rodeio, 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 Obrigado.